A CIDADE NO BRASIL 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 PLEASE CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL eu vou deixar aqui não vai para nada eu não sei como abrir não vai para nada 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 Música ¡Você, vindas! ¡Você, vindas! ¡Você,opodas! Seus attachments madequados! No início do vídeo da ginem presidential segunda parte! Obrigado. Obrigado. In the heat of the day, in the cool of the party. Hi. Bye. Bye bye, kuba. It was dirty, man. One day, one day, one day, one day, one day. Two feet, ok? You don't have to write that down. Now, write this one down. Bicycle. Bicycle. Baby Jesus, I love you. I love you. Is that a circle? Yes. Is that a circle? Yes. Yes. Alright. Kitty? Which side? Zero. Yes. Zero side. Zero side. And so, you see, you start writing out the sermon you want to sit, right? But you're not always convinced that everything is the exact way you want it, right? So, you mark it. One day, 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 one day. It's one day, one day, one day, one day, one day, one day. The world of Israel. Amém. Amém. Now... If you were to encourage someone to come on a mission trip here to the orphanage, what would you tell them? Um, don't listen to what anyone else says about where you're going. Just go! It's unlike anything that you ever expected. You'll just be so close with God and close with these kids And you can't send human affection And that's what these kids really need It's so much better than a vacation You can't send physical love in an envelope You can't send money It's not the same Of course it may help, but it won't help as much as giving kids love I know I was scared to come here And all of those fears were completely calmed As soon as you get here, it's just, you never want to leave They're just really nice And they don't care what your past is or who you are As long as you're kind of there for them And they just love to play with you And pretty much do anything you do Who's this next to you? This is Pozzani Their joy is a great, great, great thing And it is uncontainable, as I said before It's uncontainable, has no chains on it There's nothing to bind it And it's amazingly beautiful and inscribable It seems like it's unlimited It just never stops Their joy is just amazing It amazes me It's God given to It's not their words It's something truly wonderful Go together Go together Amém. I believe that we will win. Here! Here! Ah! Dylan! Ashley! Ashley! They're everywhere! Whoa! Turn him! Let's hear the same one! Whoooo! Woo! Woo! Yay! Yeah! O que é mais divertido para mim é quando eles me acompanham, porque eles gostam de ver mim e eles gostam de ver todos, e eles gostam de conhecer todos e conhecer cada pessoa que tem sido nesse mission. A gente tem sido muito bom, e eu sei que eles tiveram um dia muito divertido, e eles têm sido muito divertido para ser com vocês. Eles gostam de ver com vocês, e eles gostam de ver vocês, e eles gostam de ver vocês, e eles são incríveis. Se você quiser sentir a presença da Deus, eu quero dizer, olha os seus filhos, e você pode ver com eles, e você pode sentir o seu amor ao redor e sobre você. Eles allam como uma família, eu quero dizer, eu quero dizer, mas eles são todos os filhos relacionados com um outro, e eles todos sabem o que é o que é, e o que eles têm. E mesmo a pequena coisa, só handing out candy para eles, é um obrigado. É uma experiência mudança. Você pode enviar dinheiro, você pode fazer tudo, mas nada é comparável. O desculpamento de descibável que esses filhos, esse lugar, o relacionamento com Deus que você tem aqui é incrível. Eu sei que você ouviu as histórias, mas eles são muito bons para sermos. Você ouviu sobre um lugar chamado de casa, mas não parece haver um para você. Enquanto um para vocês em que você aprendeu com tudo, mas você pode ir a whatever você tem antes muito. Vai! We want you. Amém. 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 What's her name? Who's this? Nahé. Philip. Oh, God, when love takes you in. Oh, God, when love takes you in. Oh, God, when love takes you in. Oh, goodness, look, everyone was looking out the window for Ms. O'Connell's room. Mr. B's out. 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 She's inside! Alright guys! Get out of here! I'm so... Go! Open the door! Keep it going! Love you! I don't think your kids come up first. They actually have parents. Mine didn't bother Tom. Mine either. Mine either. Mine are open! There's some questions! Have a nice one! God bless you! Legenda Adriana Zanotto